O mês de maio comemoramos não apenas o Dia das Mães, mas também o aniversário da Fundação Perseu Abrão. São 19 anos de uma luta com glória, uma luta de muito trabalho para assessorar o Partido dos Trabalhadores e junto com seus militantes temos uma proposta que segue sendo válida na transformação do nosso país. O êxito do Partido dos Trabalhadores se deve não apenas à força de sua direção e dos seus militantes, mas também daqueles que doam a parte do seu tempo em prol da reflexão e do conhecimento para que possa ser de fato útil ao ideário do Partido dos Trabalhadores e sua ação. Esses 19 anos construídos com muita sabedoria, com muita pertinência, se deve a todos que ajudaram a construir a Fundação Perseu Abrão nesses seus 19 anos, a direção do PT e a direção também da Fundação nos seus anos passados, aos nossos trabalhadores da Fundação Perseu Abrão e ao mesmo tempo os seus militantes que através de sua contribuição têm nos ajudado a seguir em frente. Ao mesmo tempo que nós comemoramos, 19 anos da Fundação Perseu Abrão, nós também abrimos um ano de muita reflexão, de muito trabalho e ação que concretizará em 2016, 20 anos deste trabalho glorioso. A Fundação Perseu Abrão não é apenas uma referência a Perseu Abrão, homem de grande magnitude no pensamento brasileiro, mas também retrata uma das principais fundações partidárias do mundo. O PT, um dos maiores partidos de esquerda do mundo, tem uma fundação à sua altura e nós queremos, desejamos que ela continue altiva e fundamentada nesse propósito de auxiliar, continuar auxiliando o Partido dos Trabalhadores nessa luta da transformação do Brasil, na construção de um país mais democrático, um país com muita participação, um país que torne a riqueza cada vez mais próxima aos interesses do conjunto do povo brasileiro.